Bom dia pessoal, bom dia! Hoje é sabadão, dia 18 de fevereiro de 2017 Estamos aqui na mediação da cidade de Lausanne, na Suíça Hoje é um dia bonito, temperatura 9 graus Fazendo um vídeo, estou indo lá numa loja de compra coisa para jardinagem O nome da loja chama-se Lange Estou indo lá ver se eu compro umas coisas para o jardim, daqui a pouco começa a vir a primavera E a gente vai mexendo as plantas lá, fazer uns vasos, fazer umas cerquinhas Fica chique e bacanizado Estou indo aqui na cidadezinha de Echalon Há um dia muito bonito hoje, top mesmo Estou gravando com a GoPro Hero 5 Em modo 1080x60 frames Ontem eu estava conversando com o meu amigo Kiko Bonese Que faz uns vídeos aí no Brasil também, trabalhando com 30 metros E ele estava lá no, lá no Posto Fazão, lá estava vindo de Salvador Para o Sul E estava dando umas dicas para ele de edição de vídeo Que nem me ensinaram, né? Estou ensinando e ensinando ele também Dando uns toques para ele em algumas coisas Ele ficou muito agradecido Ficou tudo bom Está seguindo aí, fazendo os vídeos lá de caminhão E a rede que não está mexendo com o caminhão mais Estamos fazendo os vídeos aqui só de turismo agora Quem sabe mais para frente, né? Vai descansar um pouco Olha uma toquinha chique Está bonito para cá hoje, olha só Aqui o pessoal anda muito seguro com bicicleta, viu gente? É muito respeitado Só que também eles respeitam muito Muito as normas, né? Eles têm, cumprem rigorosamente o que é estabelecido para eles aí As bicicletas, em todos, a maioria dos lugares aí Você tem que andar equipado, né? Com sinais luminosos, capacete É bem, bem rigoroso o controle sobre isso Até a faixa deles Mas é raramente Bom, nesse tempo que eu estou aqui Nunca vi um acidente de bicicleta aí Eles são muito respeitados Muita gente usa bicicleta, né? E é respeitadíssimo Eles têm preferência Como em todo lugar, né? É uma questão aí de educação e respeitar No Brasil também é assim, né? Tem a lei ali que diz que a pessoa tem que andar A um metro e meio e tal Só que é muito bagunçado, né? E ultimamente também não dá nem para andar de bicicleta, né? Se andando de bicicleta, os caras tomam a bicicleta de assalto, né? O pessoal sai fazer passeio de bicicleta E eles têm que andar em vinho Porque senão tomam a bicicleta deles Roubam Tem uns escâneos aqui à esquerda Você não deu de ver ali Um Volvo, um escâneo Se fosse desse novo, eu ia lá filmar Mas é mais antigo Parte privada também Eu ia entrar lá Os caras Capazes de meter fogo na gente Aqui todo mundo anda armado Aqui em Suíço tudo tem arma em casa Mas tô brincando Mas é É tranquilo Aqui A maioria dessas casas de chacra E até mesmo em casa normal Eles possuem arma em casa Se não possuem Porque não quer Mas a legislação Se ele for Tiver com os documentos Tudo certinho Aí na Suíça Coisa e tal, né? Foram uma pessoa legalizada Certinho aí Tem umas Perrogativas, né? Que diz Mas é Se pode comprar Pode ter Tem em casa Tranquilo Mas não é assim tão difícil Que nem no Brasil, né? Resumindo Eles podem ter arma em casa aí Tranquilo Sendo Suíça aí Passar um túnel aqui Agradecer aí o Paulo Félix Que comentou aí Está sempre comentando nos vídeos Paulo Félix lá do Rio de Janeiro Um grande amigo virtual meu E sempre ajuda aí E sempre ajuda aí nos comentários Nas pesquisas É... Complementando Os vídeos, né? Ele ajuda Comenta tanto meus vídeos Como do meu amigo português O J. Santos Mais um vídeozinho Do seu amigo Jouto Santos Né, Santos? Então ele está sempre comentando aí E... Ele comentando aí Sobre o túnel de Gotthard É o túnel que levou 17 anos Para ser feito lá Que liga O sul ao norte Da... Da Europa aí O maior túnel do mundo, né? É cinquenta e sete quilômetros E ele... É maior que o túnel no Japão Que tem um lá também Tem um que é cinquenta e três quilômetros E pouco E esse aqui tem cinquenta e sete É o maior do mundo E tem um outro ali Que agora de cabeça não me lembro Depois eu vou pegar a descrição Eu vou pôr aí pra vocês É... Que também tem Agora... É... Acho que é Que liga a França Ao Reino Unido Se eu não estiver enganado Também tem cinquenta e três E alguma coisa É um túnel super grande Agora esse Gotthard Aqui da Suíça Ele é o maior do mundo Com cinquenta e sete E algumas coisinhas mais ali E... Começou há muito tempo, né? O mundo... Ele tem... É um dos túneos Que tem a maior profundidade também, né? Porque ele corta todos os salpos Então isso é um túnel que ele... Ele não é raso Ele foi feito um... Com profundidade muito alta Vou pôr a descrição aí Que o Paulo Félix colocou no outro vídeo Aí vocês podem dar uma informada aí Mas... Eu tô me planejando aí Tem muita coisa aí Pela frente aí Preciando aí E qualquer hora eu vou lá Vou filmar ele Esse túnel, inclusive Ele tem uma... Uma passagem rápida ali Deve ser pra alguma coisa de emergência Que você consegue fazer Você não, né? No caso eu acho que o Socorro Alguma coisa Consegue fazer ele em dezessete minutos ali É um... Tipo um escape Um trilho Alguma coisa semelhante assim Tem que dar uma... Uma fuçada melhor, né? Você consegue fazer ele em dezessete minutos Uns cinquenta e sete quilômetros É uma... Uma pista extra rápida Deve ser alguma coisa pra emergência Alguma coisa assim, né? É... Muita tecnologia embarcada Foi feita muito... Muito cuidado Foi feita muita... Teste Morreu muita gente lá também Principalmente no princípio, né? Que não tinha muita... É... Recursos tecnológicos E... Muito frio E... Acidente do trabalho normal, né? Mas é... É uma obra prima Uma das maiores engenharia da Europa Já feita Tá escrito Tá registrado É comprovado Maior obra de engenharia da Europa É esse túnel de Gotthard Na Suíça Que é o maior túnel do mundo É um espetáculo Resumindo Qualquer hora eu vou lá Vou filmar pra vocês Programar É... Já tô com as programação aí Em... Em... Em mente Vou... No salão Do automóvel de Genebra O próximo passo aí Que... Tem uns lançamentos Muito bonitos, né? Vai ter um carro lá de... Que é a coisa mais... Acho que é... Agora esqueci o nome desse carro É um carro caríssimo pra caramba Vai ser a atração do Salão de Genebra Vou tá lá Vou filmar Vai ficar super bacana E... Gostaria que vocês acompanhassem Agora em março Acho que é dia 14 Que a gente vai lá Numa terça-feira Que não tem muita gente E... Ano passado Fiquei muito frustrado Com meus inscritos Porque, pô Me dediquei tanto Praticamente nem curti O Salão do Automóvel Pra fazer vídeo E... Teve uma repercussão Muito baixa Quase ninguém assistiu E tá aí Tem inclusive Uma playlist aí Quem entende um pouco Sabe o que eu tô falando É só entrar na playlist ali E ver a... A playlist Salão do Automóvel de Genebra Os carros espetaculares A coisa mais linda do mundo E esse ano A gente vai de novo lá Vou filmar Fazer vídeo Fazer live Vai ficar muito bacana E... Vou tá com a GoPro Vou tá com um estabilizador de imagem Vai ficar... Vou me preparar bem Pra não falhar Na filmagem Deixa tudo equipadinho Depois vai ter a festa Medieval Lá no Jura Que é uma região É um canton aqui Da Suíça É incrível Eu não sei Mas eu já estive vendo isso aí Em... Em outras que teve E óbvio que tem as informações certinhas É uma festa muito bacana Parece que você volta no tempo Na era medieval Que a Suíça se remete muito a esse tipo de... De coisa, né? Dos primórdios aí É... O pessoal vem sendo A característica As comidas típicas Medieval As armas É incrível As partes Olha que bonito esse carro Tinha um... Uma mira em cima do capô ali E... Um Roll Weiss Então vai ter comida típica Nessa festa Tudo tá programado pra ir lá Nessa festa bonita E depois tem a festa do Interlac Que ela é festa Turkey Que é lá no Interlac Que coisa mais linda lá Também me decepcionei muito Com os inscritos aí Porque me esforcei demais Andei na chuva Me atolei no barro Fiz um vídeo de tudo Que a gente tá achando Que ia ter uma grande repercussão Também Foi muito fraco E eu esse ano vou de novo Vou de novo Vamos ver se o Horácio parece que vai junto comigo Tô convidando uma galera aí pra ir junto comigo Deixa eu ver que eu acho que é aqui o negócio Londe Não sei se ir, meu irmão Deixa eu amar sombrinho Então daí vai ter essa festa Truck Caminhões de toda a Europa Aqueles caminhões bonitos Enfeitados Aquelas coisas mais Top do mundo Então a gente vai Vai fazer vídeo lá E vou filmar Galera, vou desligar aqui Que eu já cheguei no meu destino E Aí vocês podem acompanhar a gente lá Eu espero que Dessa vez a gente faça uma coisa bem bacana E em abril A gente vai pro sul da França Conhecer o tal do sul da França O paraíso aqui Vamos lá Tá tudo programado aí E eu quero que você escuta lá Tá bom? Em junho é a festa de Interlac Depois a festa medieval E a gente vai Vai acompanhar E vai filmar tudo pra vocês Então vai ter bastante novidade aí Fora outras coisinhas que tem por aí Tá bom galera? Um abraço aí Bom sábado pra vocês Eu vou lá no mercado Comprar minhas coisas De bricolagem aqui De jardim Tá bom? Até mais Valeu